Meu povo, o vídeo tá pronto! Este 4 de novembro, às 11 horas da manhã, vai ao ar a nova esquete do Porta dos Fundos, Peçanha contra Juliette, com participação especial da paraibana mais amada do Brasil. No vídeo, que conta com o roteiro de Matheus Madi e Antônio Tabet e direção de Vini Videla, Peçanha, vivido por Tabet, e Mesquita, vivido por Pedro Benevides, sequestram a atriz e fazem um pedido nada usual. Os dois querem que ela seja a garota propaganda do Kit Guys da comunidade. Como parte da parceria, Peçanha sugere que Juliette cante um funk criado por ele. Para conseguirem tal feito, os dois resolvem ameaçá-la com chantagem emocionais. Mas e aí, será que eles conseguem o que querem? Para saber, é só acessar o canal do Porta dos Fundos no YouTube, a partir das 11 horas da manhã.